E aqui, olha, o ateliê é super bonito E a gente tá entrando aqui Bom dia, meninas! Ai, o Donata é linda! A Fabi, sua linda Marisa, querida Donata é super fofa recebendo a gente E a Fabi também aqui com a gente Chegamos aqui O Adilson é super fofo Nos esperando Desculpe o atraso Só um pouquinho, né? E olha como é lindo aqui, gente Adorei esse divã amarelo aqui Adorei Tudo lindo aqui, olha Acabamos de provar o vestido, né Adilson? O que você achou? O Adilson me deixou uma gérrima no vestido Não posso nem respirar, nem beber água O que você achou, Don? Ficou linda, uma diva Adorei, a cor ficou maravilhosa Vocês não esqueçam que eu tenho que pegar a estrada com o vestido Não é só sentar assim, Chico Vai na rapa E aí E aí E aí Música Música Oi amores, hoje nós estamos indo para São Paulo daqui a pouco que nós temos a baile de formatura da Fabi eu fiz uns rolinhos aqui no meu cabelo e eu vou tentar agora fazer um penteado porque se der errado ainda dá tempo de eu correr para o cabeleireiro que eu estou marcada assim Oi amores, eu e o Papi estamos indo para São Paulo hoje vai ter a baile de formatura da Fabi e nós resolvemos ficar num hotel lá em São Paulo vamos dormir por lá eu já fiz o meu cabelo aqui sozinha espero que dure até lá e nós vamos nos hospedar já já num hotel e vamos nos arrumar por lá já já eu mostro hotel Ibis Barra Funda e estamos fazendo o check-in eu e o Papi já estamos prontos aqui no nosso hotel e o meu look Gostar? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal